Chegamos aqui pessoal, no bonde Camarão, prefixo 101, com o itinerário Santo Amaro. Esse veículo aqui, ele circulou em São Paulo, de 5 de maio de 1927 a 27 de março de 1968. Devido a cor vermelha, era conhecido como bonde Camarão. Vou visualizar ele internamente aqui. Mais um vídeo da série Museu dos Transportes de São Paulo. Agradecemos ao Colégio Roldão Lopes de Barros a doação do bonde Camarão ao nosso museu. Esse bonde foi doado em janeiro de 1986 aqui para o Museu de Transportes, pessoal. E aqui já, nessa época, já havia o aviso aqui, ó. O motorneiro cuidadoso não conversa em serviço. Aí um pouquinho da história dele aí, ó. À zero hora, de 1 de julho de 1947, a CMTC, Companhia Municipal de Transportes Coletivos, assumiu a operação de todo o sistema de bondes de São Paulo. Uma das primeiras providências foi comprar 75 bondes elétricos fechados e pintados de vermelhos, apelidados de Camarão pelos paulistanos. Os veículos ofereciam mais segurança e foram muito bem aceitos pela população. Os chamados camarões circularam pelas ruas da cidade até 27 de março de 1968, quando os bondes pararam de operar, deixando saudade aos passageiros e motorneiros da época. Número de assentos do carro 51. Peso do bonde, pessoal, 14 toneladas, isso mesmo. Peso do bonde de aço, 16 toneladas, muita coisa, né? Vamos finalizar esse vídeo aqui. Vamos dar uma volta aqui, chamado bonde camarão. E um pouquinho, a imagem fica um pouquinho escura aqui. Dá pra ter ideia, dou noção de por que que é tão pesado assim, né? Olha aí. E aí, pessoal, esse foi mais um vídeo aí, aqui no canal. Deixe seu like aí, sua curtida, se inscreva, compartilhe esse vídeo. E visite também você o museu da CMTC aqui em São Paulo, o Museu dos Transportes de São Paulo. Valeu, fiquem com Deus. Valeu, fiquem com Deus.